Fora da sala! Desde 2015, setembro é um mês destinado à prevenção do suicídio no Brasil. E aqui no Unisantana, o curso de enfermagem coordenou uma ação mais que especial. A palestra sobre saúde mental reuniu não só os alunos, mas também professores e funcionários da instituição. E teve como objetivo fazer alertas e quebrar tabus sobre o assunto, já que falar é a melhor solução. A conversa teve participação da enfermeira-terapeuta Marlene Alves Santos, que palestrou pela manhã. E também contou com a psicóloga Valdeci Salomão durante a noite. Bom, o nosso intuito com essa apresentação é levar o máximo de conhecimento sobre o que está acontecendo dentro da população. Que hoje, o que nós mais vimos aí é suicídio, depressão e tudo mais. Então, o nosso foco hoje, com essa palestra que vamos dar aqui, é mostrar para as pessoas qual é a importância de poder se cuidar melhor, se orientar melhor, porque hoje tem um déficit muito alto de conhecimento para que a pessoa possa se respaldar quanto a esse problema que acomete a sociedade. Então, acho bem interessante o tema da palestra, porque muita gente passa por problemas pessoais, cotidianos, que levam a se cometer ao suicídio. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais elas vão estar livres para poder se abrir para as pessoas e a gente poder combater isso. Porque não é aquela coisa, é frescura, não é um tabu que a gente precisa quebrar. Então, acho muito importante falar sobre o tema, tanto para as pessoas que passam por isso, até as pessoas que vivem em volta, saber lidar com a situação. Cuidar de quem a gente gosta é essencial. E é por isso que o Uni Santana se preocupa com você. O curso de enfermagem ainda tem muita atividade planejada ainda para esse semestre. Atenção para não ficar de fora, hein? É a Uni Santana mais perto de você. O curso de enfermagem ainda tem muita atividade planejada ainda tem muita atividade planejada ainda tem muita atividade.